E aí, minha galerinha? Pô, Cláudio, ó! Uma coisa que eu vou dizer a você, hein? Uma coisa que eu vou dizer a você é que eu tô aqui, muito irado. Eu já deixei a bicicleta de lado. E hoje eu tô andando de pé. No meio da rua, eu tô andando de pé. Porque sabe por quê? Porque eu tô chamando de pintoquinha demais no meio da rua. Pintoquinha! Vai pra casa do cara pra lá, pô! É, pintoquinha! Tô feira, da puta! Tem pintoquinha demais no meio da rua. Pintoquinha! Vai pra casa do cara pra lá, pô! Que é, pintoquinha? Na feira, da puta! Oi, eu não tô aguentando não. Eu já tô ficando irado. Eu já tô ficando irado. Eu vou desistir do telefone, eu vou desistir de tudo. De bicicleta já parei. E hoje eu tô andando com facão no meio da rua aí. Com facão. Com facão. Olha o facão aqui. Com facão. Pintoquinha! 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 Pena puta! Aí eu tô aqui na rua, dizer... E eu vou dizer a você que eu tô bravo. Eu não tô muito bom, não. Eu tô muito bom não. Porque eu tô nervoso. Minha oreja tá esquentando. Tô chamando de pintoquinha. Pertiva de hoje! Pertiva de hoje! Pertiva de hoje! Que tal, toquinha? Eu tô mais, cara da puta! Olha aí, eu já estou aí, babichão, já estou aí lado. Já estou aí lado. Eu estou agavando aqui no meio da rua, aí o cara já passa, chama o pitoquinho. Aí o pitoquinho é puta que pariu. Viu? Eu já estou se temendo já, já com a raiva. Com a raiva daquele jeito. Viu? Agora, o cara fica bagunçando, rapaz. Tá que pariu. Pra cima de hoje. Pra cima de hoje. Já queima o ovo. Tá que pariu, seu viagem. E pra cima de hoje. Quem chamar? Já pirita eu, de pitoquinho. Eu vou cortar a canela de vacão. Eu, cara, só bem não. Faça também, faça calado. Faça calado. Vou lá pra minha casa também, não. Vai virar bagajé pra sua casa. Olha a puta. Que é pitoquinho, é fadão? Pera aí, cachorro doente. É pitoquinho. Isso daqui é pito de porinho, só viagem. Oi, eu não tô ficando... Eu não sei não. Pitoquinho. Facilação, seu arrombado. Pitoquinho é meu ovo. Tome. Que pitoquinho? Pera aí, cachorro doente. Pera aí. E aí, rapaz, joga perto de ninguém não, rapaz. Joga perto de ninguém não. Joga perto de ninguém não, rapaz. Ei, vixe Maria. Ei, rapaz. Eu vou pegar sua faca. Eu vou pegar a faca. Eu vou pegar a faca. Eu vou pegar a faca. Olha, e agora? E agora, sem faca? Olha. Sem facão agora. Ei, não, não, não. Derruba a moto não, não. Derruba a moto não. Derruba a moto não. Você quer o facão? Quer o facão? Vai pro facão, né? Quer o facão? Vai pro facão. Eu só dou facão a você se você dizer assim. Eu sou o pitoquinho. Eu sou o pitoquinho. Diga assim. Por que pitoquinho, seu pitoquinho? Diga assim, eu sou o pitoquinho. Eu vim aqui o caramba. Ei, agora tá todo mundo... Ei, calma, calma. Não quebre não a moto não, rapaz. Você quer quebrar a moto? Tá todo mundo na rua chamando tudo o pitoquinho. Passa a roubar. Será que é verdade mesmo? Não é, pitoquinho. Passa a roubar pra lá, senhor. Ei, pitoquinho, vai pra onde, rapaz? Eu sou o pitoquinho. Pitoquinho. Eu sou o pitoquinho aqui. Eu sou o pitoquinho aqui. Eu sou o pitoquinho aqui. Eu sou o pitoquinho. Tá chamando o pitoquinho aqui, pitoquinho. Eu corri até pra pegar o cabalinho que eu mando pitoquinho. Eu corri até pra pegar o pitoquinho. Mas vocês, vocês, para de chamar um. Pitoquinho. É, rapaz. Eu corri até pra pegar o cabalinho que eu mando pitoquinho. Eu corri até pra pegar um. Mas vocês, vocês, para de chamar um. A tua mãe. Eu já estou puto. Olha, eu vou descer o telefone manhão. Pitoquinho. Olha aí, Nelson. Olha aí. Ei. Olha, pitoquinho. Pitoquinho é o pai de vocês. Ei, rapaz. Pitoquinho é o pai de vocês. Pega o beco, chumbi. Pega o beco. As crianças, rapaz. Não, mas e aí, que é uma pitoquinha. Ei, pitoquinha. E aí, pitoquinha. E aí, rapaz. Olha o palavrão, rapaz. Olha o palavrão, rapaz. Aqui, o filho está sendo pagoçado por ele. Olha aqui, olha. Olha o palavrão, rapaz. Olha aqui. Leva bagote. Ei, rapaz.